Fala, galera da academia, tudo bem? Belinati na área, mais uma vez, para a nossa última aulinha de genética. É, falei que estava acabando. Pois é, um assunto tão gostoso. Pena que está chegando ao final. Esse, então, é o nosso último encontro sobre genética, que a gente começou lá atrás, falando de genética mendeliana, a primeira lei, casos especiais, aí passa para a segunda lei, aí vai para a demanda desquantitativa, aí chega lá no linkage, e agora, finalmente, a tal da genética das populações. Essa genética de populações, galera, se você der uma olhada direitinho na origem do assunto, você vai descobrir o seguinte, olha que massa que é o termo genética de populações. É o ramo da biologia que estuda a distribuição e a mudança na frequência dos alelos sob influência dos quatro elementos, que são o que a gente chama de forças evolutivas, as quatro forças evolutivas. Quais são as quatro forças evolutivas? A gente está acostumado a falar só da seleção natural, quando fala de evolução, mas presta atenção que tem mais uma, chamada de deriva gênica, ainda tem o evento da mutação e o evento do fluxo gênico. Então, todas essas quatro forças aqui, elas interferem no quê? Elas interferem na frequência de alelos. Então, é isso que está sendo estudado pela genética de populações. A genética de populações, ela é mais do que só o estudo da frequência, na mudança na frequência de alelos. Ela também busca explicar fenômenos, como a especiação, a formação de novas espécies, e a adaptação ao ambiente, certo? E a adaptação pode ser explicada por meio do que a gente chama de norma de reação. Lembra da norma de reação? A gente tinha o DNA, fabricando por transcrição RNA, que chegava lá na proteína, e isso tudo era a colocação do genótipo, que é o DNA, no fenótipo, que é a proteína, de acordo com as condições ambientais. Então, se tiver mais quente, mais frio, se tiver mais luz, menos luz, essa síntese dessa proteína pode ser variada. Tudo bem? Então, a genética de populações é parte vital da síntese evolutiva moderna. Nossa, que maluquice! A gente está falando aqui de genética, está falando de ecologia, ou está falando de evolução? Pois é. Essa aula é fantástica, porque ela junta tudo isso. Ela vai falar de ecologia, quando fala de população, porque a população é um conjunto de seres, da mesma espécie, que ocupam o mesmo espaço, ao mesmo tempo. vai falar de evolução, porque vai falar, né, na manutenção ou não da frequência de um alelo, podendo aumentar ou diminuir. E se esse alelo também está diminuindo, por exemplo, pode ser em função da adaptação que esse alelo promove. Ah, então, se ele melhora a adaptação, a gente espera uma elevação da frequência desse alelo. Se ele piora a adaptação, a gente espera uma redução da frequência desse alelo. Mas isso pensando, só vai ser nessa loutoral, hein? O que é a deriva gênica? A deriva gênica é um processo aleatório, que eu tenho variação na frequência de um alelo, mesmo que eu não tenha um valor adaptativo associado a ele. Então, por exemplo, quando eu tenho uma catástrofe, quando eu tenho, de repente, a queda de um asteroide no planeta Terra, quando eu tenho a erupção de um vulcão, isso tudo pode matar um grande número de indivíduos, sem que esses indivíduos tenham, ali, de repente, um alelo, que lhes traga prejuízo, que lhes seja ruim. Tudo bem? Então, vamos lá adiante. Fundadores. A gente tem o C. Wright, o Ronald Fisher e o Haldani. Nomes que você deve ter visto por aí na aula de Origens da Vida, de Evolução, tá? Então, bora lá. Vamos continuar com a nossa genética. Tem mais coisinhas para a gente trabalhar. Dentro da genética de populações, dentro de tudo isso que a gente falou, tem um princípio que foi proposto por dois cientistas independentemente, praticamente ao mesmo tempo, lá em torno do ano de 1908. que é o princípio de Hardt-Weinberg. O Hardt, matemático inglês, falecido em 1947. O Weinberg, um fisiologista, um médico alemão, falecido, um pouquinho antes, em 1937. Esse princípio de Hardt-Weinberg é o que vai nortear esta aula de genética de populações. Então, vamos lá adiante. O que o princípio de Hardt-Weinberg coloca para a gente? Coloca assim, uma população que não está evoluindo, que não está evoluindo, isso é importantíssimo da gente perceber, apresenta, de uma geração para outra, uma frequência dos aleros e uma frequência dos genóticos sendo constante. Então, se uma determinada população não está evoluindo, ou seja, ela não está sob efeito da seleção natural, não está rolando deriva gênica, nem mutação, nem aquele outro elemento que a gente colocou lá, que é o princípio do fluxo gênico, essa população vai manter tanto a frequência dos seus alelos quanto a frequência dos seus genóticos constante entre as suas gerações. Perfeito? Vamos adiante, então. Nesses casos, nos quais observa-se apenas a recombinação de acordo com as leis de Mendel, então, essa recombinação aqui de acordo com as leis de Mendel seria a segregação independente dos cromossomos durante a meiose, ou então seria até mesmo a condição ali do crossing over, certo? Dizemos que a população está em equilíbrio de Hardweinberg. Para essa população estar em equilíbrio de Hardweinberg, algumas condições são necessárias. São cinco condições e sim, você precisa decorá-las, porque elas serão úteis no dia da sua prova. As cinco condições são as seguintes. Primeiro, a sua população tem que ser com o maior número possível de indivíduos. Ela tem que ser, de preferência, infinitamente grande. Mas claro que isso não vai acontecer, nenhuma população é infinitamente grande. Então, ela tem que ser do maior tamanho possível. Ou seja, quanto maior for a população, mais eu me aproximo do princípio de Hardweinberg. Ou seja, mais eu permito que essa população, por exemplo, possa não estar evoluindo. Segundo, tem que ocorrer o que a gente chama de panmixia. A panmixia é a ocorrência dos acasalamentos ao acaso. Então, não vai haver uma preferência por acasalamento. Nenhum macho ou fêmea ou equivalente a isso terá uma maior chance de gerar descendentes. Isso aí seria a ausência de seleção sexual. Além de não poder haver seleção sexual, também não pode haver processo migratório, não pode chegar novos indivíduos, nem sair indivíduos dessa população, porque a chegada de indivíduos novos e a saída de indivíduos dessa população altera a frequência gênica dessa população. Vamos supor, por exemplo, que saiam todos os indivíduos homozygóticos recessivos. Então, com certeza, a frequência do alelo recessivo será diminuída. Também não pode haver seleção natural, ninguém pode ter ali uma condição adaptativa que seja superior aos demais integrantes da população. e, por fim, não pode haver mutação. Então, essas são as cinco condições para a gente poder aplicar o princípio de Heardweinberg e observar uma população em equilíbrio de Heardweinberg. Então, a população tem que ser muito grande, casalamentos ao acaso, não pode ter migração, mutação e seleção. Certo? Quando você tem essas condições atendidas, você chega em uma população teórica. nenhuma população real, seja de planta, animal, bactéria ou qualquer outra coisa, atinge esses cinco princípios ao mesmo tempo. Então, aqui a gente já chega numa conclusão simples. Todas as populações estão evoluindo. A evolução é, digamos aqui, vamos usar uma palavra que não existe, mas que ilustra bem o que está acontecendo, a evolução é um processo imparável. A evolução está sempre acontecendo, seja pelo tamanho da população, pela seleção sexual, pela seleção natural, processos migratórios ou então por processos de mutação. Vamos pensar na população humana? A população humana quase que ela dá um check ali, nos quatro primeiros elementos de condição. Temos sete bilhões de indivíduos no planeta Terra hoje. Os acasalamentos são, teoricamente, ao acaso, você aqui, nascido no Brasil, tem chance de ter filho? A mesma chance teria se você tivesse nascido em qualquer outra região do planeta Terra. Ou então, se você se mudar nesse momento para outro país, a chance de você ter filhos não aumenta ou diminui drasticamente. Processo migratório ainda não existe em relação à população humana no planeta Terra, não tem novos seres humanos chegando, nem seres humanos abandonando a população em quantidade significativa. Seleção natural, a medicina está tentando acabar com a seleção natural, a gente está tentando através de princípios e práticas de higiene, princípios e práticas médicas, vacinação e medicação, diminuir os efeitos da seleção natural. E aí, a gente digamos que fica de forma aqui quase incontrolável o processo mutagênico. Mas isso a gente vai resolver com a nossa próxima aula, que é a aula de biotecnologia. E nessa aula de biotecnologia, a gente vai conversar um pouco sobre o nosso desejo de controlar justamente esse ponto 5, que seriam as mutações. Vamos adiante, então. Então, o que seria esse equilíbrio de Hardweinberg? O equilíbrio de Hardweinberg é atingido quando uma determinada população mantém sem variação de alelos e genótipo ao longo das gerações, por causa daqueles cinco eventos que a população não está evoluindo. Para a gente aplicar esse equilíbrio de Hardweinberg como vai acontecer nas suas provas de seleção, nos seus vestibulares, eu vou pegar aqui e construir uma população hipotética que tem 2.500 indivíduos homozigóticos dominantes, que tem 5.000 indivíduos heterozigóticos e tem 2.500 indivíduos homozigóticos recessivos. Esta população que aqui está representada terá a sua frequência gênica e a sua frequência genotípica avaliadas. A frequência genotípica já está aqui, já está bem tranquila de observar. A minha população tem uma parcela dela ali, 2.500 indivíduos em um total de 10.000 indivíduos que são homozigóticos dominantes, tem 2.500 indivíduos em um total de 10.000 que são homozigóticos recessivos e tem 5.000 indivíduos que são heterozigóticos. Ou seja, esta população tem um quarto de indivíduos com genótipo homozigoto dominante, um quarto homozigoto recessivo e 50% com heterozigoto. Agora, qual é a proporção genética, alélica, de cada alelo participante dessa população? Vamos lá olhar. Quando eu pego os meus 2.500 indivíduos azão-azão e eu observo que cada um deles tem um par de azão, então eu estou observando que eles carregam em conjunto 5.000 cópias do alelo-azão. Não são só eles que carregam cópias do alelo-azão. Quem mais carrega cópias do alelo-azão? Também os indivíduos heterozigóticos. Quanto é que os indivíduos heterozigóticos carregam? Cada um carrega uma cópia do azão. E isso vai somar 10.000 cópias do azão. Tudo bem? Vamos avaliar agora o número de cópias do alelo-azinho. Então eu tenho 2.500 entidades individuais que carregam cópias do azinho. Como os indivíduos são diploides, cada um tem duas cópias, então são 5.000 cópias de azinho, mais 5.000 cópias que eu estou tirando agora dos indivíduos heterozigóticos. Os heterozigóticos apresentam uma cópia do dominante e uma cópia do recessivo. Então 5.000 cópias do azinho para cá e acaba dando a soma de 10.000 alelos azinho. A gente tem um total portanto de 20.000 alelos. Nesse meu total de 20.000 alelos, qual é a frequência do alelo dominante? O alelo dominante azão representa 10.000 alelos dos 20.000 totais, portanto um alelo a cada dois, o que significa que a frequência é de 50% ou 0,5. A mesmíssima conta eu vou fazer em relação à frequência do alelo azinho. Então eu tenho ali um a cada dois alelos sendo o alelo recessivo, então a frequência dele é de 50% ou 0,5. Pronto, encontrei aqui tudo o que eu queria. Frequência gênica está aqui embaixo, 0,5 para cada um dos alelos e a frequência genotípica a gente observa diretamente aqui a partir dos numerozinhos que eu te apresentei, 2.500, 5.000 e 2.500, está representando um quarto, 50% e um quarto da minha população. Certo? Esta aqui é uma população com numerozinhos fáceis para a gente conseguir já bater o olho e sacar que a frequência de cada alelo é 50%. Vamos mudar um pouquinho esses números. Vamos pegar uns números aqui um pouco mais quebrados que eles são mais prováveis de cair na sua prova e mostrar como é que o vestibular pode tentar te passar rasteira. Mas você está esperto aqui e você não vai cair nessa rasteira que o vestibular quer te colocar. Então vamos lá. 900 indivíduos que são homozigóticos dominantes. Eles carregam em conjunto 1.800 cópias do azão mais 4.200 cópias de azão são carregadas pelos indivíduos aqui ó, héterozigóticos. Isso dá um total de 6.000 alelos do tipo azão. Vamos contar agora os alelos azim. Então a gente tem ali ó, 4.900 indivíduos homozigóticos dominantes, o que soma 9.800 cópias do alelo azim? A gente tem ainda mais 4.200 cópias dos indivíduos héterozigóticos e aí eles somam 14.000 cópias do alelo azim. A gente tem de novo um total de 20.000 alelos. Então quis comparar com a minha população hipotética número 1 os mesmos 20.000 alelos. Só que olha como agora as frequências vão ser alteradas. Então o que a gente vai observar? A frequência do azão. Eu tenho 6.000 cópias do azão a cada 20.000 alelos o que dá 3 em 10 o que dá um resultado ali de 30% ou 0,3. Para o azinho a gente tem 14.000 cópias em 20.000 alelos o que dá uma frequência de 7 em cada 10 que é a mesma coisa que 0,7 ou 70%. Essas duas populações que eu estou observando aqui tanto a população hipotética número 1 que a gente já passou quanto a população hipotética número 2 que a gente acabou de passar foram avaliadas nas suas frequências gênicas nas suas frequências alélicas e elas estão em equilíbrio de hard-by-back. Certo? Por que que eu sei que elas estão em equilíbrio de hard-by-back? Porque se eu fizer agora o cálculo a partir das frequências gênicas que eu obtive para tentar obter as frequências genotípicas o meu resultado vai dar certinho. Como é que eu faço isso? Bom, é aqui que entra a fórmulazinha a famosa fórmulazinha de cálculo do equilíbrio de hard-by-back. Para calcular a frequência gênica que é a mesma coisa que frequência alélica ou frequência haploid eu vou utilizar como representante da frequência do alelo dominante ali ó frequência do alelo dominante a letra P de pato. Para representar a frequência do alelo recessivo frequência do alelo recessivo eu vou utilizar a letra Q de queijo. E vocês perceberam nas contas que a gente apresentou agora mesmo que quando eu pego a frequência do dominante e somo com a frequência do recessivo eu tenho 100%. Eu tenho todo. Então cada um deles representa uma parte do todo. Então se eu pegar essas duas partes e juntá-las eu chego no todo. Então lembra a primeira população hipotética deu metade para um metade para o outro meio mais meio dá um. A segunda população hipotética nos deu prazer pra gente 30% do primeiro 70% do segundo então se eu somar ali 0,3 com 0,7 eu chego em um. Maravilha fantástico. Essa é a fórmulazinha bem simples para a frequência gênica frequência alélica frequência abóide. A segunda coisa que a gente vai ter que calcular é a frequência genotípica a frequência diploide. Então é a frequência de indivíduos na população. Porque os indivíduos tem duas cópias do alelo combinadas em homozigoto dominante em heterozigoto homozigoto recessivo e aí quando eu faço a combinação ao mesmo tempo de uma frequência do alelo vazão com outra frequência do alelo vazão eu estou colocando os dois ao mesmo tempo em regra do E eu multiplico então é P vezes P P vezes P galera dá P ao quadrado assim como a ideia aqui no próximo Q vezes Q a frequência do alelo recessivo junto com a frequência do próprio alelo recessivo então o homozigoto recessivo ele vai ter Q vezes Q que é igual a Q ao quadrado. para fechar essa formuletazinha a gente não pode esquecer do heterozigoto lembra do quadrado de Poulet lembra dos cálculos que a gente fez para a primeira lei de Mendel que eu tinha quadrado no primeiro duas vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado no segundo então eu vou ter que calcular a frequência do heterozigoto é a frequência do dominante vezes a frequência do recessivo multiplicado por dois por que multiplicado por dois? pelo simples motivo que eu posso receber o A do pai o A da mãe ou eu posso receber o A do pai e o A da mãe então eu tenho duas formas de chegar no mesmo resultado então eu tenho que multiplicar a frequência do heterozigoto por dois é por isso que a fórmula é essa que está escrita lá embaixo o que eu fiz com P mais Q igual a 1? eu elevei ao quadrado dos dois lados na igualdade então eu peguei ali 1 ao quadrado que dá 1 e P mais Q ao quadrado ou seja está organizando de 2 em 2 eu tenho P mais Q ao quadrado esse P mais Q ao quadrado se a gente fizer a expansão desse P mais Q ao quadrado olha lá embaixo P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado ou seja homozigoto dominante mais heterozigoto mais homozigoto recessivo da minha população inteira e essas duas formas quando a população está em equilíbrio somente quando a população está em equilíbrio essas duas formas são uma o caminho de chegada para a outra então se eu tenho o valor de P eu elevo esse valor de P ao quadrado eu chego no homozigoto dominante ou se eu tenho o valor do homozigoto dominante eu tiro a raiz desse número que eu obtive eu chego no valor do alelo dominante o que vai acontecer se eu tiver o valor de P e Q elevar ao quadrado e não chegar nos números que o exercício me trouxe em termos populacionais quer dizer que a população não está em equilíbrio de Hardweinberg vamos supor que ele te deu P igual a 1,5 que é igual a 1,5 e ele te dá uma população que é metade homozigótica dominante e a outra metade homozigótica recessiva com certeza essa população não está em equilíbrio pois onde estão os heterozigóticos os heterozigóticos jamais poderiam ser iguais a 0 porque eu tenho o valor de P e o valor de Q sendo iguais a 0,5 então se a gente multiplicar 2 vezes 1,5 vezes 1,5 o resultado vai ser 1,5 não vai ser 0 e do mesmo jeito porque se eu tiver o valor dos meus indivíduos na população que é a frequência genotípica e eu fizer a extração da raiz por exemplo do homozigoto recessivo e eu achar um valor diferente do que ele está me trazendo como frequência do helano recessivo eu de novo vou concluir o que? que a população não está em equilíbrio então se essas duas fórmulas conversarem ou seja se eu sair da frequência gênica fizer o cálculo chegar no genotípico e bater com os dados do exercício ou se eu sair da genotípica fazendo o cálculo chegar na frequência gênica e também der certinho com os dados do exercício aí eu posso afirmar que sim a população está em equilíbrio de Heidmannberg caso contrário a população não está em equilíbrio e aí digamos a responsabilidade de não estar em equilíbrio vai ser de uma daquelas cinco condições tamanho da população acasalamento que não foi ao acaso alguma coisa nesse sentido tá então esse gráfico aqui ele vem para tentar abrir os seus olhos do que esperar para uma população que está em equilíbrio de Heidmannberg vejam o seguinte olha o comportamento dessa curva em vermelho essa curva em vermelho mostra para a gente a frequência do indivíduo homozigoto dominante então vamos acompanhar qual é a frequência do indivíduo homozigoto dominante quando o P é igual a zero ou seja eu não tenho aleno dominante eu só tenho alelo recessivo quando o P é igual a zero o A que é o P quadrado também tem que ser zero certo quando o meu P por exemplo vale meio o que que eu tenho que observar de valor de P quadrado o meu P quadrado vai valer 0,25 tá então eu tenho meio elevado ao quadrado isso dá um quarto que é 25% se P vale meio quanto vale Q tem que valer meio também porque P mais Q é igual a 1 então o valor de Q quadrado que é a frequência do homozigoto recessivo essa curva azul é a mesma frequência do homozigoto dominante 25% e perceba como é maior a frequência dos indivíduos heterozigóticos os indivíduos heterozigóticos estão representando aqui ó 50% da população a gente joga lá ó no eixo Y e observa que a frequência do indivíduo heterozigótico é de 50% então lembra que eu falei que se ele te der um valor de P que é diferente de zero e um valor de Q que é diferente de zero você não pode não ter nem heterozigóticos nem homozigóticos dominantes e nem homozigóticos recessivos você tem que ter pelo menos um pouquinho de cada vamos pegar aqui um valor extremo por exemplo quando o P vale 0,9 o P vale 0,9 então quase toda a população veja lá é homozigótica dominante vai ser 81% da população sendo homozigótica dominante eu tenho quase ninguém sendo homozigótico recessivo mas eu vou ter homozigótico recessivo não é 0 e eu tenho uma parcela pequenininha na casa de 0,2% da população sendo então heterozigótico mas percebeu quando P e Q são diferentes de 0 eu tenho que ter todos os 3 tipos homozigótico dominante homozigótico recessivo e eu tenho que ter também heterozigóticos tá beleza então vamos adiante vamos fazer 3 exercícios aqui porque o conteúdo acabou galera o conteúdo de genética de populações princípio e equilíbrio de Hardweinberg é só isso agora vamos aplicar em 3 questões bora lá essa questão caiu na PUC Rio de Janeiro 2017 e diz assim em uma determinada população humana o locus A está em equilíbrio tá o que é esse equilíbrio equilíbrio de Hardweinberg equilíbrio gênico ou seja essa população não está evoluindo tá quando eu falei A poderia ser lido simplesmente locus A por que que eu vou falar que pode ser Azão Azim porque ele está jogando pra gente olha lá o genótipo Azão Azão o genótipo heterozigótico Azão Azim e o genótipo homozigoto recessivo Azim Azim certo então bora lá considerando a tabela ao lado marque a opção que corresponde a frequência do alelo Azão e a frequência de heterozigóticos respectivamente então ele me deu essa tabela e ele quer que eu encontre ali a frequência do homozigoto dominante o que que a gente vai ter que fazer você lembra do que eu te mostrei ali o método que a gente fez a gente pegou os indivíduos que eram Azão Azão multiplicou por 2 aqui pra achar a frequência do Azão neles e depois somou com a participação dos heterozigóticos é exatamente o que a gente vai fazer aqui então veja a formulinha que eu montei pra achar a frequência do Azão eu peguei 16.200 eu multipliquei por 2 porque cada indivíduo carrega 2 cópias do Azão somei com 3600 que é o número de indivíduos que eu tenho sendo heterozigóticos e cada um deles carrega apenas uma cópia do Azão certo e dividir por 40 mil por que que eu dividi por 40 mil porque a soma de alelos a minha soma de indivíduos aqui na população é 20 mil como todos os indivíduos são heterozigóticos desculpa são diploides falei besteira como todos os indivíduos são diploides eu pego esse número de indivíduos multiplico por 2 e eu encontro o número de alelos e o que que eu acho então fazendo essa continha aqui ó eu vou encontrar que o valor de Azão é 0,9 ou seja 90% é a frequência do Azão se Azão é 90% eu já aplico lá P mais Q igual a 1 então eu tenho que 0,9 mais Q é igual a 1 logo a frequência do alelo recessivo valor de Q de queijo certo é 0,1 ou 10% então isso já filtra alguma coisa aqui nas alternativas a gente já joga fora a letra B de bola e joga fora a letra E de elefante e fica só com A C e D aumenta as nossas chances de A C certo outra forma de fazer o cálculo então do valor do P do alelo dominante era assim ó ele me deu a frequência aqui de homozigóticos dominantes não deu ele não falou que 16.200 indivíduos são né homozigóticos dominantes numa população de 20.000 já que eu posso somar aqui e descobrir quantos são homozigóticos dominantes então ele me deu o valor de P quadrado o valor de P quadrado moçada é 16.200 dividido por 20.000 se você fizer essa conta você vai chegar que é 0,81 fazendo a raiz extraindo a raiz de P quadrado né excluindo aqui o valor negativo da raiz porque não vai ter sentido ficando só com o valor positivo então raiz de 0,81 é 0,9 que são os mesmos 90% que a gente achou aqui em cima então eu posso fazer vejam bem o caminho né de somar os alelos e dividir pelo total de alelos e pronto eu chego lá ou eu posso fazer o uso da fórmula da frequência genotípica já que ele me deu quantos indivíduos eram homozigóticos dominantes nem sempre isso vai ser possível porque às vezes eu só consigo somar aqui aos indivíduos que são dominantes e eu não sei quantos são homozigóticos quantos são heterozigóticos eu talvez conheça somente os homozigóticos recessivos podia fazer esse cálculo também tá mas vamos voltar para a segunda parte ele quer agora a frequência de heterozigóticos então eu já tenho P e eu já tenho Q o que eu preciso fazer qual que é a frequência de heterozigóticos não se esqueçam duas vezes o dominante que eu multiplico o recessivo então olha lá né os heterozigóticos são 3.600 indivíduos em 20.000 o que dá 18% eu poderia ir direto na tabela ou eu poderia usar a formuleta duas vezes a frequência dominante pela frequência do recessivo é duas vezes 0,9 vezes 0,1 que dá 0,18 os mesmos 18% então resposta da questão da PUC Rio de Janeiro letra D de Dodói ali 90% a frequência do dominante e 18% a frequência dos heterozigóticos próxima questão questão da URG 2015 estadual de Goiás olha o que fala essa questão em uma população hipotética de estudantes universitários 36% dos indivíduos são considerados míopes sabendo-se que esse fenótipo é associado a um alelo recessivo azinho as frequências genotípicas podem ser calculadas pela fórmula de Hart-Weinberg ou seja a população está em equilíbrio de Hart-Weinberg de uma geração para outra eu não espero variação nem da frequência gênica nem da frequência genotípica eu posso fazer aqui o uso das fórmulas com segurança então vamos adiante nesse contexto qual é a frequência de homozigoto dominante azão-azão qual é a frequência de homozigoto recessivo azinho-azinho e qual é a frequência de heterozigoto bom o que ele me deu ele me deu que 36% dos indivíduos são míopes e o míope é um indivíduo associado ao azinho então o míope é o azinho-azinho se o míope galera é o azinho-azinho se a frequência de míopes é o azinho-azinho então ele me deu que 0,36 é o valor de Q quadrado olha que maravilha o que eu preciso fazer eu pego a frequência de azinho que é o valor de Q que é a raiz de Q quadrado raiz de 0,36 pode fazer aí vai dar certinho tá é 0,6 então a frequência do alelo recessivo 0,6 se a frequência do alelo recessivo é 0,6 e ela somada com o dominante vai dar 1 então naturalmente a frequência do alelo dominante é o que falta para 1 portanto 0,4 então eu tenho tudo o que eu preciso para fazer o uso da fórmula aqui ele quer saber o homozigoto dominante o heterozigoto e o homozigoto recessivo eu tenho que Q quadrado é 0,36 eu já tenho a quantidade de homozigoto recessivo tá bom gente eu já tenho 36% eu não preciso fazer essa conta ela já está feita agora eu preciso achar a frequência do homozigoto dominante frequência do homozigoto dominante é P quadrado 0,4 ao quadrado é 0,16 que é a mesma coisa que 16% pronto já resolvemos a questão olha lá 16% de homozigoto dominante 36% do homozigoto recessivo e portanto 48% de heterozigoto eu poderia ter achado o heterozigoto pelo que falta para 100% ou que nem eu fiz aqui com vocês apliquei na fórmula não esquecendo que o heterozigoto é sempre o dobro do valor que eu vou encontrar da frequência dominante multiplicado pela frequência recessiva porque eu posso trocar ele de lugar a ordem não importa então eu vou ter aí resposta a letra D de dodói e última questão dessa aulinha olha que aulinha de boa suave serena né uma questão legal porque vai mexer aqui com três alelos e vai misturar com conceitos que a gente viu lá atrás nas aulas de genética clássica genética mindeliana e casos especiais vamos embora a CAF 2017 por volta de 1900 o médico austríaco Karl Landsteiner verificou que quando amostras de sangue de determinadas pessoas eram misturadas em alguns casos as hemácias se aglutinavam essa aglutinação ocorre devido a reação de antígenos também chamados de aglutinogênios presentes na membrana das hemácias e anticorpos também chamados de aglutininas presentes no plasma sanguíneo no sistema sanguíneo ABO a presença do antígeno é condicionada por alelos múltiplos visão A visão B e Z então ele te dá aqui todo um resumo lindo da descoberta do Landsteiner no ano de 1900 em relação aos aglutinogênios e aglutininas e aí ele vai jogar o seguinte pra gente olha que legal em certa população a frequência desses genes está assim distribuída Isão A 0,35 ou 35% Isão B 0,05 ou 5% e o Izinho 0,06 ou 60% dada essas três frequências como é que você vai usar isso na formulinha bom você vai fazer o seguinte na formulinha você vai incrementar uma letrinha ao invés de fazer P mais Q elevado ao quadrado você vai fazer P mais Q mais R então você vai usar as três letras consecutivas P, Q e R se tiver quatro alelos alelos P, Q, R e S e assim excessivamente elevado ao quadrado então eu vou ter a soma de três termos elevado ao quadrado quando eu faço a soma de três termos elevado ao quadrado o que eu posso juntar? eu posso juntar então a mesma coisa que a gente viu na aula de tipagem sanguínea Isão A com Isão A Isão A com Izinho Isão A com Isão B certo? não se esquecendo nunca de multiplicar os heterosigóticos sempre por dois então vamos avaliar as alternativas aqui letra A espera-se que menos de um por cento da população zero vírgula dezessete por cento seja do grupo sanguíneo AB então como é que eu vou calcular o grupo sanguíneo AB o grupo sanguíneo AB é multiplicando a frequência de 0,35 pela frequência de 0,05 vezes 2 se você encontrar então o resultado dessa continha você vai ver que ela não bate com a resposta da letra A vamos fazer a letra B analisando-se a frequência do olelo Izinho pode-se dizer que o tipo sanguíneo mais frequente nessa população é o grupo sanguíneo O Izinho Bom é só fazer a conta se esse daqui é 0,6 então se eu elevar ao quadrado eu chego na porcentagem aqui então quanto que é 6 vezes 6 36 então 0,6 ao quadrado vai dar 0,36 o que não é verdade para dizer que ele é o mais frequente tá ele não é o mais frequente quem é o mais frequente é a resposta da questão é a letra C olha lá nessa população a maioria das pessoas 54,25% são do grupo A tenta fazer pausa o vídeo e tenta fazer olha o resultado que a gente tem aqui para ser um indivíduo tipo A eu preciso calcular a frequência de ser Izão A Izão A mais a frequência de ser Izão A Izinho a frequência de Izão A Izão A é 0,35 ao quadrado a frequência de Izão A Izinho é duas vezes nunca se esqueça de multiplicar por dois que nem você fez na letra A multiplicando por dois a frequência do Izão A pela frequência do Izão B certo duas vezes a frequência do Izão A pela frequência do Izinho isso vai dar então 0,1225 mais 0,4200 o que dá 0,5425 multiplicando isso por sempre para chegar na porcentagem esta é a maioria da população certo então quando ele fala na letra B que a maior parte é do grupo sanguíneo O não é verdadeiro a maior parte é do grupo sanguíneo A quando as frequências alélicas são estas postas aqui então a letra D necessariamente está errada a frequência esperada de indivíduos do grupo B é de aproximadamente 0,25 não é é só você montar a fórmula exatamente como eu montei aí para vocês com a frequência do tipo A você vai descobrir que a frequência do tipo B não é igual a 0,25% como diz a letra D de dadinho beleza minha gente então essa foi a nossa aulinha de genética de populações essa foi a nossa aulinha de equilíbrio de hardweinberg espero que tenha sido satisfatória um forte abraço e até a próxima aula que é de biotecnologia